Deixar a lição de casa para a última hora, estudar que nem louco na véspera da prova, fazer primeiros exercícios fáceis e deixar os mais difíceis para o fim. Quem nunca? Tudo errado, segundo as últimas descobertas da neurociência. Eu sou Paula Dami Doeta, repórter da BBC News Brasil em São Paulo, e hoje eu vou falar de três técnicas indicadas por cientistas para ajudar qualquer pessoa a melhorar nos estudos. Eu conversei com a americana Bárbara Oakley, que é a coautora do livro Aprendendo a Aprender. O interessante é que a Bárbara conta no livro que ela própria ia mal em ciências e em matemática quando estava na escola. Na vida adulta, ela resolveu se dedicar a essas matérias, mas usando a neurociência, ou seja, entendendo como o nosso cérebro registra as informações e, de fato, aprende. A gente selecionou três dicas que, segundo ela, valem para crianças e também para adultos. Dica 1. Empacou em um exercício? Bom, primeiro eu preciso te explicar que o cérebro trabalha em dois modos. O focado, que é quando a gente está prestando atenção a um professor ou a um exercício, e o difuso, que é quando o cérebro está relaxado. E para aprender, o cérebro precisa alternar entre esses dois modos. Primeiro se concentrando bastante e depois se relaxando para conseguir pensar com mais clareza. É por isso que, às vezes, a gente tem boas ideias quando sai para uma caminhada depois de um período de forte concentração em uma tarefa. Então vamos lá. Digamos que você entendeu o conteúdo quando o professor explicou, mas empacou em um dos exercícios. A Bárbara Oakley sugere que você dê ao cérebro a chance de sair do modo focado e entrar no modo difuso. Faz uma pausa de uns 5 ou 10 minutinhos, dá uma volta no quarteirão ou vai relaxar. Ou então, se você empacou no exercício de matemática, alterna com geografia, por exemplo. A chance de avançar quando voltar ao exercício vai ser maior, se você tiver, então, alternado entre os estados do cérebro, do focado para o difuso e de volta para o focado. Outra dica é tentar fazer primeiro os exercícios mais difíceis, e daí alternar com os mais fáceis, ou seja, não deixar os difíceis para o final. Dica 2. Você deixa as tarefas para a última hora? Na prática, aprender significa criar correntes cerebrais novas no cérebro ou fortalecer as correntes que já existem, ou seja, novas conexões entre os neurônios. Se a gente deixa o estudo para a última hora, não dá ao cérebro o tempo que ele precisa para fortalecer essas correntes. Tanto que dormir é considerado pelos cientistas algo crucial para aprender, porque é durante o sono que a gente consolida o que aprendeu durante o dia. Por isso, quando a gente aprende alguma coisa nova, é importante revisar logo, antes que essas correntes cerebrais fiquem fracas ou se percam. Se a revisão for feita ao longo das semanas, aos pouquinhos, essas conexões vão ficando fortes. Vamos então à dica. Para colocar ela em prática, você vai precisar de um temporizador ou um timer, que pode ser o do celular, e de uma pequena recompensa para o seu cérebro. Desligue todas as distrações, ou seja, nada de TV e WhatsApp, e marque o temporizador para 25 minutos. Digamos que a sua tarefa é de matemática. Dedique-se a ela o máximo que você conseguir nesses 25 minutos, sem alternar com nenhuma outra tarefa e sem aceitar interrupções. Quando esses 25 minutos passarem, você pode desfrutar da recompensa. Pode ser assistir um vídeo na internet, um só, hein? Brincar com um cachorro. Você que escolhe. O anseio pela recompensa vai ajudar o seu cérebro a focar na tarefa durante os 25 minutos, e a recompensa vai dar um descanso para o cérebro. Depois do intervalo, começa tudo de novo, quantas vezes você precisar para terminar. Depois, escreve aqui nos comentários se deu certo. Dica 3. Entendeu a explicação do professor, mas esqueceu logo depois? Leu o texto e grifou, mas não registrou o que estava escrito? Isso é bem comum, diz a Bárbara Oakley, quando a gente não pratica o conteúdo ou não fortalece as correntes cerebrais relacionadas a ele. A pesquisadora sugere uma técnica chamada de recordar ativamente, que consiste em lembrar as ideias-chave do conteúdo que você estava aprendendo. Primeiro, leia com calma o texto e anote as ideias que você achar cruciais. Agora, a parte mais importante. Tira os olhos do texto e tenta lembrar, sem olhar, quais são essas ideias. Fale em voz alta ou pense em silêncio, como você preferir. Essa é a chamada recordação ativa. Você está imediatamente testando a sua memória. Mais tarde, faça um esforço para tentar se lembrar dessas ideias em lugares diferentes, em horas diferentes do dia, e assim a informação vai se fixando na sua cabeça. Uma coisa muito interessante que a Bárbara Oakley me disse é Como o bom aprendizado é geralmente mais difícil, a nossa tendência às vezes é cair nas ilusões de aprendizado, de fazer as coisas do jeito fácil. Por exemplo, reler a página de um livro e achar que a gente pegou as ideias principais, quando a gente não pegou. Ou olhar a solução de um exercício e achar que entendemos como resolver, quando a gente não entendeu. Ela também me disse Se você souber usar o seu cérebro com mais eficiência, vai economizar muito tempo, evitar muita frustração e expandir os seus horizontes de aprendizado, até mesmo para as matérias para as quais você acha que não tem nenhuma aptidão. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Você confere na descrição do vídeo o link da reportagem que eu escrevi sobre o assunto e que tem mais dicas de aprendendo a aprender. Até a próxima!